E aí, beleza? Um poderoso herói luta contra os kaijus que querem destruir a cidade, e ele é chamado de Ultraman. Ele era admirado por um garoto chamado Kenji, que vive muito feliz com seu pai e sua mãe. Eles gostam muito de beisebol, e apesar de parecerem uma família normal, não são, pois o pai de Ken é o próprio Ultraman. A mãe de Ken é uma importante cientista que sempre ajudou seu esposo. Mas um dia, enquanto assistiam a um jogo de beisebol, um kaiju ataca a cidade. O pai de Ken, sem hesitar, se transforma em Ultraman para deter a criatura. 20 anos se passam e Ken Sato se torna um jovem extremamente atlético, e é considerado o melhor jogador de beisebol. Sua mãe desapareceu misteriosamente, e seu pai o chamou para continuar o legado como Ultraman. Agora, Ken precisa conciliar sua vida de herói com a de atleta profissional. Ele se tornou uma estrela arrogante, tanto que se autodenomina o melhor jogador vivo. E pela primeira vez, ele jogará no Japão, o que deixa todos curiosos. Durante sua primeira coletiva de imprensa, Ken é obrigado a deixar a entrevista para enfrentar um monstro que está destruindo a cidade. Ele tem sua primeira missão como Ultraman, mas ao focar mais em se exibir do que em proteger a cidade, causa muitos danos. Isso irrita a população que o critica. Ele se altera, mas a inteligência artificial que o ajuda o alerta para se acalmar, porque se estressando, pode perder seus poderes. As forças especiais chegam para cuidar da situação, e Ken aproveita para sair da batalha, ignorando o chamado de seu pai para retornar. Ken está cansado e ainda guarda rancor do pai, renegando o papel de herói e não querendo abandonar a vida de jogador de beisebol. Após a luta, ele participa de uma entrevista na casa da jornalista mais famosa do Japão. Enquanto eles conversam sobre a má impressão das pessoas sobre ele e a mudança radical que ele fez, aparece a filha da jornalista, que é super fã do Ultraman. Ao mesmo tempo, um velho chamado Dr. Onda, líder das forças especiais, comenta sobre algo que pode derrotar os kaijus e monitora a transferência de uma misteriosa bola metálica, que acredita ser a chave para isso. Em casa, a inteligência artificial o lembra de sua responsabilidade em salvar pessoas, e que deve deixar o egoísmo de lado, levando o trabalho a sério e talvez abandonando o beisebol. Ao ver as notícias, Ken ouve as críticas sobre o Ultraman e se sente mal por ter participado da batalha e estar sendo tão criticado. Para acalmá-lo, a robô mostra um vídeo de sua mãe antes de desaparecer, encorajando-o a ser Ultraman e encontrar equilíbrio nas coisas. Na noite seguinte, Ken tem um jogo importante e todos estão animados por tê-lo ali. Então, ele joga e mostra seu talento ao fazer um home run. Enquanto isso, o alerta soa e um monstro gigante ataca os helicópteros do governo e rouba a esfera. Ken D se transforma em Ultraman e intervém na batalha. Furioso, Dr. Onda envia seu exército para exterminar o monstro. A criatura não quer lutar e se afasta, mas a ajudante de Ken informa que as forças especiais pretendem acabar com ela. Ken decide protegê-la, pois a criatura estava se afastando da cidade, mas ainda assim não é ouvido. Dr. Onda ordena um ataque gigantesco, derrubando os dois no mar. Ultraman sobrevive, mas a criatura está ferida, segurando a esfera. Curioso, Ken abre a esfera e encontra um ovo, do qual nasce uma criatura bebê, filha do Kaiju derrotado. Comovido, Ken esconde a pequena criatura das forças especiais e a leva para sua base, mas sua ajudante não sabe nada sobre os bebês Kaijus. A criatura vê Ken como sua mãe e ele decide encontrar a ilha Kaiju para deixá-la lá. O bicho começa a endoidar quando vê Ken em sua forma humana e eles a prendem em uma cápsula gigante. Enquanto isso, o pai de Ken o visita e parece mais preocupado com o Kaiju do que com ele, o que irrita Ken. Ele menciona o desaparecimento de sua mãe e seu pai vai embora. Depois de fazer ela se acostumar com sua forma humana, Ken agora precisa descobrir do que a bebê se alimenta, como distraí-la enquanto está fora e ainda tem que lidar com a vida de jogador fora dali, onde mais uma vez ele enfrenta problemas. Enquanto a assistente rastreia a ilha, Ken deve se adaptar a cuidar da pequena criatura e lidar com suas responsabilidades, como Ultraman e jogador de beisebol. Agora, além de tudo, virou babá de uma lagartixa rosa gigante. Ken cuida da bebê, a alimentando, limpando suas bagunças e brincando com ela como um bom pai faria. Isso começa a afetar seu desempenho no beisebol, gerando críticas dos fãs e do treinador. Frustrado e extremamente cansado de tudo aquilo, com seu péssimo desempenho em todas as áreas e sem saber o que fazer, liga para a jornalista bonitona, perguntando como ela consegue criar sua filha e ser repórter ao mesmo tempo. Ela explica que é difícil, mas com amor e vontade é possível. As palavras dela fazem Ken refletir, e ele começa a tentar ensinar beisebol à criatura, criando um vínculo entre eles e despertando o carinho de Ken pela bebê, enquanto vê a evolução dela. No dia seguinte, Kenji se arruma para ir dar uma entrevista para a jornalista, e enquanto está jantando com ela, falando sobre sua família, a criatura acorda e, depois de comer, fica com dor de estômago, fazendo uma verdadeira bagunça em casa, a ponto de escapar e causar um alvoroço na cidade. Sabendo da situação, Ken sai correndo de seu jantar e vai procurar por ela. No meio do caminho, ele tem que se transformar em Ultraman para acalmá-la, mas ainda assim a perde. Ele a encontra de novo, escalando uma réplica da Torre Eiffel, e sobe atrás dela, tentando acalmá-la. O Dr. Onda também a localiza e envia drones para injetar tranquilizantes, fazendo a criatura cair da torre. Por sorte, Ken a resgata fugindo para casa, onde chama seu pai para ajudar a cuidar da bebê. O pai de Ken descobre uma fratura no braço da criatura e, com sua experiência, consegue ajudar ela. Enquanto isso, o Dr. Onda vê um vídeo antigo de sua família antes de um ataque de Kaiju, revelando que ele perdeu seus entes queridos por causa dessas criaturas. Decidido a proteger a humanidade, o vilão planeja usar a ecolocalização da bebê para encontrar a Ilha dos Monstros e exterminá-los, convencendo outros a apoiá-lo. Mais tarde, ele mantém a mãe da criatura presa em sua base secreta. Ken conversa com seu pai, que depois de ver a vontade de Dr. Onda, sugere formarem uma equipe para criar e proteger a bebê Kaiju. Juntos, eles começam a treiná-la para que ela possa se defender e o pai de Ken a chama de Amy em homenagem à mãe de Ken. Kenji melhora seu jogo e faz amizade com seus companheiros de beisebol, aumentando a química do time e os levando a disputar o campeonato. E no meio disso, fica ainda mais próximo de Amy. Depois de ver que seu pai procurou por sua mãe, ele resolve a relação com seu pai, passando mais tempo juntos e se reconciliando. Durante um momento na fogueira, Ken confessa seus medos de falhar como super-herói. Seu pai conta como era no começo e como o amor por sua família o mudou, explicando que ser Ultraman não é sobre poder, mas sobre manter o equilíbrio. O momento é interrompido quando os drones das Forças Especiais os encontram. Amy usa seu treinamento e destrói os drones com seu laser. De repente, ela se transforma em um casulo devido a uma mutação. Mais drones do Dr. Onda aparecem e bombardeiam o local. Ferindo gravemente o pai de Ken, irritado, Kenji se transforma em Ultraman e destrói os drones. Mas os vilões conseguem colocar um rastreador no casulo de Amy e a acompanham dali. Dias depois, Amy evolui e sai do casulo com asas nas costas. Ela começa a ouvir o chamado de outro kaiju, que é sua mãe. Desesperada, a pequena vai procurá-la e quando Ken tenta segui-la, os homens de onda bombardeiam a casa. A inteligência artificial consegue proteger Ken do ataque, mas não impede o desabamento da casa. Isso faz com que a câmara onde estava o pai de Ken desapareça e que a esfera sofra danos irreparáveis. Com suas últimas forças, o computador diz a Ken para se lembrar de sua família, pois seu verdadeiro destino é ser Ultraman. Chorando, Ken se despede da máquina e se transforma em Ultraman para ir buscar a kaiju. Amy se aproxima de sua mãe, que é um androide criado pelo Dr. Onda. O cientista está manipulando o corpo do kaiju para enganar Amy e encontrar a Ilha dos Monstros. Nesse momento, Ken aparece e enfrenta o gigante, iniciando uma super batalha. Uma rajada de mísseis lançada pelo Dr. Onda contra Ultraman acaba ferindo Amy. Ken se enfurece e dá uns bons socos no robô kaiju, descobrindo que a mãe de Amy está dentro dele. Aproveitando a distração, o vilão ataca Ken e o deixa inconsciente no mar, lembrando de sua família. Ken é resgatado por seu pai, que veste seu traje de Ultraman para ajudar e o lembra que prometeu sempre estar ali. Amy tenta fazer sua mãe lembrar de si e se libertar do controle do Dr. Onda. Seus esforços funcionam e a criatura recupera a consciência. Vendo seus planos fracassarem, o vilão ordena que abandonem a missão e enfrenta os heróis sozinho em um mega androide. Então, os dois Ultraman se juntam para derrotá-lo. Mas mesmo em maior número, o robô do Dr. Onda sai melhor que os heróis, especialmente o pai de Ken, a Ken culpa por não salvar sua família dos kaijus. Quando o vilão está prestes a vencer, Ken, Amy e sua mãe combinam um ataque e arrancam um braço do robô. Pai e filho fazem um kamehameha juntos, somando aos raios de Amy e sua mãe, derrotando o Dr. Onda. Mas mesmo derrotado, o Dr. Onda ativa a autodestruição. Ken decide se sacrificar, usando o escudo de seu traje para proteger todos, cumprindo sua promessa de criança de proteger seu pai. Logo depois, ocorre a explosão. Alguns dias se passam e Ken sobrevive. Graças à jornalista, descobrimos que seu time de beisebol ganhou o campeonato. E Ken volta a ser considerado o melhor de todos, se abrindo com a jornalista e se tornando menos amargurado. Além disso, ele encontra a famosa Ilha Kaiju, garantindo que Amy tenha um lar para crescer. Porém, enquanto dormia, recebe um alerta e vê que sua mãe está tentando voltar para casa. Terminando assim o filme de animação de 2024, Ultraman A Ascensão, contando uma nova história sobre o personagem japonês de 1966. Esse foi o Solucionando Animações. E eu te vejo na Ilha Kaiju. Valeu, é nóis. Fui.